Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olhou aqui para mais um vídeo, nosso primeiro vídeo de 2024, né? Então já quero deixar aqui um agradecimento para vocês que já me acompanharam no ano 2023 e até em outros anos também. Eu espero que vocês tenham tido um ótimo 2024 e hoje eu vim mostrar para vocês uma comprinha que eu fiz agora em dezembro de 2023 na Amazon e foi uma grande surpresa porque eu sigo no Telegram, pessoal, o grupo do blog do JC e às vezes muita coisa que sai lá acaba não saindo nem no grupo do fórum do Facebook, né? Que eu também participo. Ou quando sai já é tarde demais. Então as primeiras coisas saem lá. E aí eles disponibilizaram um link que a Amazon estava fazendo uma promoção onde eles estavam colocando em uma parte lá da aba do site alguns itens em DVDs e Bluades e tal e que quando você botava 5 itens e ia para o carrinho, ele somava tudo e dava R$35,00. Ou seja, então ficava R$5,00 cada item. E beleza, eu fui clicar e falei, bom, já deve ter porcaria aqui, coisa que não me interessa, mas aí tinha um outro Bluade e eu olhei assim e falei, ó, enfim, né? Foi colocando, não disse nenhum. Aí descendo bem a aba, eu vi dois 4K lá. Eu falei, será que vai? Enfim, encaixei esses 4K no preço. E não é que fechou, pessoal, não é que ficou realmente R$35,00 a compra. E aí eu consegui fechar a compra, depois achei que até a Amazon ia cancelar. Teve até gente também que postou no grupo do Facebook que também conseguiu fazer a compra. Bom, agora eu não vi ninguém botando 4K, porque os 4K estavam bem lá embaixo. Então vai ver muitos títulos que o pessoal queria, o pessoal já adicionou em cima. E também foi uma coisa que começou a desgotar muito rápido, porque eu tentei fazer uma nova compra que tinha mais dois itens que eu queria. Os outros três iam pegar mesmo para completar por conta dos outros dois. Os dois itens que eu queria já não estava mais, estava esgotado quando eu fui refazer a compra, né? Aí eu fui lá e também deixei para lá. Então só fiz essa única compra. Eu estou falando demais. Mas enfim, foi chegando e eu fui abrindo, tá, gente? Porque a Amazon tem essa maneira de não mandar tudo de vez. Vai mandando aos poucos. Eles mandaram um Blu-ray, depois mandaram outra caixinha que vinha um DVD e outro Blu-ray e outro 4K. E agora chegou por último. Então vou fazer também um unboxing aqui dos dois últimos títulos que faltavam, tá? Para mostrar para vocês. E antes de mais nada, eu vou pedir para vocês aquela força. Então se vocês puderem me ajudar, se inscrevam aqui no canal. Se você está chegando agora, é muito prazer. Meu nome é Marco Salles. E aqui eu mostro coisas que eu compro, principalmente em relação à mídia física, em DVD, Blu-ray, vinil, CD. Então é um prazer ter vocês aqui comigo, tá certo? Vou deixar também minhas redes sociais. E deixem... Curtem aí, pessoal. Deixa o like também que já ajuda bastante. Comenta aqui quem aproveitou essa promoção ou quem ficou sabendo dela. Eu vou estar aqui abrindo. Antes de abrir as duas, eu vou mostrar logo as outras três que chegaram, né? Bom, chegou para mim. Primeiramente foi esse Blu-ray, Lady Bird. Eu já estava querendo há muito tempo já. É da mesma diretora, né? De Barbie. E é um filme muito bom. É um filme que fala muito também sobre maturidade, né? Como crescer mesmo. Enfim. E está aqui. Cinco reais. Ainda bem que eu esperei para pegar. O Blu-ray é simples assim, mas é bem bonitinho. E vale a pena também pelo filme e tal. Assistam, que vocês ainda não assistiram. Os Outros Dois foi um DVD e já veio logo um 4K em seguida. Então eu vou mostrar logo o DVD. O DVD eu aproveitei pegando esse daqui das obras-primas do cinema. Um clássico. Eu não sei se era na SBT que passava ou era na Globo Mês e Sessão da Tarde, tá? Mas é Lembranças de Uma Outra Vida. Muito bom. Muito legal. A gente que tem aqui a família, né? Onde acaba que o pai morre. Esse filme é de 95. E aí ele acaba sendo incorporado num cachorro, né? E esse cachorro é adotado pela família. Ele tenta cuidar da família com o espírito do pai dentro. É muito legal mesmo. Vale bastante a pena. Ele vem até com um postezinho. Eu não entendi por que botaram tudo em preto e branco aqui. Mas está aqui a foto com o cardzinho. Aí aqui a gente tem, ó. O ator. E é basicamente um poste, né, gente? A arte de dentro. A gente vai ter aqui, ó. A família. E é um filme bastante emocionante. Muito legal mesmo. Vale a pena pra vocês que gostam de filme, assim, dos anos 90, pra trás. E acaso ainda não tem a vista, né? Então está aqui. Lembrança de Um Cachorro. Opa! Lembrança de Uma Outra Vida. E o primeiro 4K da minha coleção que chegou, então, foi esse aqui. Eu ainda não assisti. Quero muito ver pra ver como é. Eu peguei mesmo porque estava lá na leva. Eu estava mais interessado no outro 4K. O bacana, gente, porque ele vem com o DVD. Ou o DVD não. O Blu-ray. Então, como eu ainda não tenho a mídia 4K, eu posso estar utilizando o Blu-ray. Ele vem com o Blu-ray. Todos os outros dois também, né? Geralmente, o 4K vem a mídia em Blu-ray. Um em 4K. E também a cópia digital, pra quem quiser assistir, tá? Então, está aqui o filme. Eu nem sei se o 4K tem dublagem ou sequer, pelo menos, a legenda em português. Mas, enfim, 5 reais, gente. O de cá, eu sei que o Blu-ray tem. Agora, o 4K eu já não sei também. Mas, enfim, né? Vamos estar abrindo agora pra saber quais foram os últimos que chegaram. Então, está aqui, pessoal. O outro foi Luta por Justiça. Com o Michael B. Jordan, que é o Chris, né? Está aqui. Foi o Blu-ray. E o outro 4K que eu peguei foi Jurassic World, que eu ainda nem sequer tinha, né, pessoal? Na coleção. Então, deu pra aproveitar aí tanto o 4K, pra ser inédito na minha coleção, quanto também o Blu-ray. Porque eu tenho o Blu-ray do primeiro filme, mas não tenho o do segundo. Aí, que bom. Então, eu que esperei também, né? Já aproveitei. Vou deixar por último. Vou abrir logo, então, isso aqui. O Luta por Justiça. Esse daqui eu nunca nem assisti. Eu peguei mesmo, porque dos que ainda estava tendo lá, foi um dos poucos que me interessou, junto com aqueles dois títulos, mas acabei achando que ia dar pra pegar os dois títulos. Enfim, não deu, né? Aí acabou ficando com esse mesmo. Mas parece ser um filme interessante. O pouco que eu vi, né? Que eu li, eu gostei. Eu gostei, pessoal, da minha camisa do Pânico. E que Pânico aqui tá dando o que falar, né? Esse ano aí com a demissão de Melissa, com o Gino Ortega saindo, o diretor também saindo. Enfim, outro assunto pode ser história. Mas o pouco que eu vi, eu cheguei a ver o trailer também. Conheci na época, sim, quando saiu o filme, o pessoal comentando também. Mas eu acho que, se não me engano, é baseado em fatos. E aqui a gente vai ter o Michael B. Jordan, que no caso ele é um advogado, né? Eu acho que ele é até um advogado bem-sucedido. Ele acaba até abandonando esses casos, assim, que dá muito lucro pra ele. Porque ele começa a querer defender realmente casos onde pessoas estão sendo muito injustiçadas e tal. Deve mexer aqui também com o racismo, enfim. Todo esse problema que a gente vive na sociedade, né? Pessoas também de classe média baixa. E parece ser bem interessante, tá? Então, por último, mas não menos importante, vou aqui abrir o meu 4K. Eu gosto muito dos filmes Jurassic World. Eu sei que tem gente que não gosta, que gosta muito do primeiro. O segundo, acho que teve um declínio e já detesto o terceiro. Mas não, eu me divirto. Eu acho que essa trilogia é melhor do que Jurassic Park, pra ser bem sério. Jurassic Park, pra mim, o melhor é o primeiro e acabou. É realmente o que presta. O segundo dá uma caída bastante, sim. O terceiro, mais ou menos. Mas eu acho que é mais por memória afetiva mesmo, né? Assim, que a pessoa tem pelos filmes do Jurassic Park. Mas filme bom mesmo, só vale o primeiro. Desses aqui ainda me diverte bastante. Então, tá aqui o Jurassic World, né? A parte de trás. Ele assim, por dentro. Então, a gente vai ter aqui o Blu-ray e o 4K. Esse é o Blu-ray e esse é o 4K. E essa foi a compra que eu fiz na Amazon, tá, pessoal? Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês mais uma vez. Então, eu consegui comprar um DVD, dois Blu-rays e dois 4K. Ó. Por 30... Repa, que vai cair. Por 35 reais, gente. Então, é algo, assim, surreal mesmo, sabe? Acho que nem as promoções da Vídeo Pérola, eu conseguiria isso aí. Acho que foi a melhor compra que eu consegui fazer. Consegui fechar o ano de 2023 com chave de ouro. E é isso, meus amores. Eu espero que eu possa contar com vocês esse ano de novo. Como eu falei, eu espero que vocês tenham tido uma ótima virada de ano. Que vocês tenham passado com pessoas incríveis. E aí, eu espero que a gente se veja mais vezes aqui, tá? Esse é o primeiro vídeo aqui de 2024. Vou tentar ser um pouco mais ativo no canal. Eu também nunca tenho um dia exato pra postar vídeo. Então, é muito bem vocês acionarem o sininho. Pra assim você receber notificações sempre de vídeos novos. Um beijo grande pra todo mundo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.